Claro, com as notícias trazidas por ele, meu querido particular amigo e, se não bastasse, o mais impecável crítico de televisão do nosso país, José Armando Vanucci. Boa! Você sabe que a TV alemã tem coisa muito boa, tem a dramaturgia boa, claro, diferente da nossa, mas uma dramaturgia boa. Eu não tenho muito acesso a isso, porque eu só tenho a Deutsche Welle, a Deutsche Welle é um canal que tem mais de informação, mas eu tinha vontade de ver, novela alemã? Tem novela alemã, você sabe que tem uma novela, é tipo uma malhação, porque são várias temporadas e que discutiu na Alemanha, casamento gay, um monte de assuntos, problemas de drogas e tal, de uma maneira muito aberta, muito direta, que foi um grande sucesso na Europa. Pois é, é o único sobrevivente ainda da Europa, acho que a Alemanha, economicamente pelo menos é. Bom, vamos lá. Acabou em família. Acabou. Como é que você, pessoalmente, analisa as reações do público em relação ao final dessa novela? Porque eu ouvi um monte de barbaridade. Tipo assim, o pior final de uma novela no horário nobre. Ouvi essa história. Essa manifestação, Rony, assim, natural. Foi um machinista, foi um antiquado. Foi porque, acho que, no final, eles colocaram o Laerte para ser o pegador ali, né? Para justificar a morte, para a pianista matá-lo, enfim. E aí termina a Luísa sendo paquerada, então tem tudo isso. Eu acho que foi uma manifestação natural do telespectador, porque foi uma novela que não empolgou. Foi um final que não empolgou, não. Não, né? Acho que faltou, e é engraçado, foi um final, Rony, sem alguns finais, né? Então, não apareceu o filho do Reinaldo Giannichini, porque ele teve, algumas coisas não ficaram explicadas. A morte da babá, né? Que a Juliana fica depois com a criança, também não foi explicada. Não vai deixar saudades. Agora, teve aí um avanço do caso da relação homoafetiva, que foi um avanço. Então, algumas coisas, mas não vai deixar saudade, não foi um final de grande impacto. Bom, agora tem império. Esta foi uma estreia de grande impacto. Ah, bom, quero que você fale, então. O Reinaldo Silva acertou. Acertou, pelo que em família entregou, entregou com 37 pontos, a tendência era cair a audiência, começou com 33, aí vai falar, ah, é menor do que as outras? Menor do que as outras. Sim, mas está começando. Mas, um dia depois, já recuperou dois pontos, já fechou com 35. Eu acho que, assim, primeiro capítulo, Marjorie Estiano, foi a grande atriz disso. Vanessa Diacomo, também muito equilibrada. Eu acho que foi uma grata sur... Foi muito bom ver esse trabalho. E aí, você tem o Shai Suede, que é um ator que fez sucesso em Malhação, que está ali bem no papel principal. É o primeiro papel dele na Globo, Rony. Fica só na primeira fase, mas segurou bem, né? Segurou bem. Você vê, óbvio. Aí já é o pessoal que entra na próxima fase. Mas o Shai é interessante, que a Globo bota na vinheta, assim, apresentando. Não apresenta mais. Não, porque ele... Porque ele estreou já na Record, né? Então, justiça seja feita. Ele já foi apresentado lá em Rebelde, ele foi um dos vencedores ali, finalistas de ídolos. Então, a história de uma pessoa não começa na Globo, né? E, Amanda, eu vou dizer, essa é uma história absolutamente brasileira. Por um filme que eu fiz, eu fui... ganhei oito prêmios de revelação. Você revelado uma vez só, revelou. Agora, oito... Oito, dois, não dá. Isso é coisa de Brasil mesmo. Bom, então, você falou da Marjorie Estiano, que chamou a atenção. Você gostou? Gostei. Acho que ela mostra que, da geração dela, ela é uma das melhores. Perfeitamente. A gente já viu fotos dela aí, já, né? Já. Já foi passado. Bom, nós vamos estar juntos agora no próximo bloco, desde que você me prometa que não vai sair daí. Não sai. E você também. Porque, se não, não vai ter graça. Vou fazer um intervalo. Então, eu vou fazer um intervalo. Obrigado.